Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um DIY. Vou ensinar pra vocês 4 maneiras diferentes de customizar uma camisa básica, aquela que você não dá nada, sabe? Que parece bem sem graça. Pra primeira opção, eu usei uma camisa branca de manga, sem ser modelo baby look, aquele bem grandão mesmo. Também vou usar papel transfer pra malha clara. Eu imprimi a impressora comum mesmo, a jata de tinta, e o segredo é você colocar a imagem ao contrário, sabe? De trás pra frente, como vocês estão vendo aí na imagem. Eu também vou precisar de tesoura e ferro. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar as mangas e abrir um pouquinho no decote. Eu faço dessa forma assim, ó, unindo as duas costuras dos ombros pra ficar bem certinho. Eu quero tirar três dedos da frente, fiz uma marcaçãozinha ali, só que nas costas eu vou tirar só dois dedinhos. E pronto. Eu dou uma puxadinha só pra malha enrolar e fazer meio que um acabamento. Na manga eu vou medir dois dedinhos pra dentro e vou cortar bem rente ao finalzinho da cava, senão vai ficar muito abertão. Faço a mesma coisa na outra cava. E também dou uma puxadinha pra malha enrolar. Assim não precisa fazer nenhum acabamento na máquina. Eu medi um palmo da barra pra cima e eu vou fazer essas tirinhas assim, olha, mais ou menos na mesma largura. Eu só vou fazendo como se fosse uma franjinha. Depois eu dou uma puxada em todas elas também pra dar uma enroladinha e ficar assim menos bruta, sabe? Agora eu vou pegar e vou colocar a camiseta numa superfície durinha e plana. Vou pegar o meu papel transfer que foi impresso ao contrário, como vocês estão vendo ali, ó, de trás pra frente. Vou colocar sobre a minha peça, posicionar bem centralizado e ficar mais ou menos de um a dois minutos com ferro bem quente, sem vapor. Quando eu tirar, a minha blusa vai estar estampada. Vamos lá. Pro nosso segundo modelo de customização, eu vou usar também uma camiseta branca básica sem nada, tamanho M, bem grandona pra mim. E vou usar duas tintas pra tecido, eu escolhi essas de duas cores, mas é bem opcional, você pode usar até mais cores. Também vou cortar a manga da mesma forma que eu fiz na primeira opção. Dou uma puxadinha pra malha enrolar. E agora eu vou centralizar assim, ó, vou pegar bem no meio e vou torcendo dessa forma aqui pra ficar uma coisa mais uniforme. Peguei um elástico e amarrei de qualquer jeito. Deixei ela bem presinha, mas você pode fazer qualquer tipo de desenho que você quiser. Eu misturei um pouquinho da tinta em um pouquinho de água morna e fui colocando em partes diferentes da blusa. Deixei a tinta se misturar um pouco até pra fazer um degradê, uma corzinha diferente. E como eu falei, você pode usar várias cores. Deixei descansar mais ou menos por 20 minutos e depois eu abri e deixei secar no varal normalmente. E esse é o resultado. Olha que lindo! E aí E aí E aí E aí E aí Bom, o próximo modelo eu também vou usar uma camiseta básica Só que dessa cor bem vibrante Você pode escolher a cor que você quiser Vou usar pedras diferentes E duas correntes de tamanhos diferentes É super baratinho, gente Você compra metro mesmo E também vai precisar de cola quente Vou tirar as duas mangas Porque eu acho que fica uma coisa mais despojada Também eu medi uns dois dedinhos no ombro pra tirar Vou dobrar as duas pontas assim na barra Olha como vocês estão vendo Formando um triângulo, sabe? E é importante deixar as duas pontas na mesma altura Vou cortar na diagonal Como vocês estão vendo Vou puxar a parte da frente e vou tirar o excesso das costas Pra parte de trás ficar um pouquinho mais curta Agora eu vou abrir bem no meio Bem no meio até chegar na medida do comprimento das costas Tirei mais um pouquinho ali da lateral Pra poder as pontinhas ficarem assim Bem pontudinhas mesmo Pra dar o nozinho Agora eu vou posicionar as minhas pedras Na sequência que eu achar mais legal Você pode colocar várias cores que você quiser E depois que eu achar que tá bem bonito Eu vou colar com cola quente Peguei essa corrente maiorzinha Vai ficar como se fosse um colar Eu abri com a ajuda da tesoura Você pode ver que é bem facinho de fazer Com a própria tesourinha Eu vou fazer dois furinhos ali no ombro Pra poder encaixar a argola Depois é só apertar E fazer a mesma coisa do outro lado Abro dois furinhos E aperto a argola Olha como é que ficou A argola menorzinha Eu resolvi fazer um pontinho à mão Pra poder ficar mais firme E pronto Esse é o resultado Eu fazendo o resultado Bom, no nosso último modelo de hoje eu vou usar mais uma camisa básica, só que dessa vez uma cor cinza. Eu peguei várias, várias pérolazinhas, como vocês estão vendo. E também essa correntinha de pérolas, ó. Então você pode ter essas duas opções. Também vou usar linha e agulha. E um pedacinho bem pequenininho de tule. Um retângulozinho, você pode medir a olho mesmo. O importante é você juntar o centro dele, como eu tô fazendo aqui, e dar um pontinho à mão pra formar como se fosse um lacinho. Depois é só colar na altura que você quiser. Eu poderia também ter costurado à mão, mas eu escolhi colar. E eu vou colocar uma pedrinha de pérola ali no meio. Peguei aquela correntinha de pérola e vou fazer como se fosse duas correntinhas de cordão, sabe? Colei lá no ombro, não mostrou, mas eu colei. E depois eu colei mais algumas pérolazinhas no lacinho. Tirei mais ou menos um palmo do comprimento pra ficar como se fosse um cropped um pouquinho maiorzinho, porque eu não uso muito curto. E esse foi o resultado do último modelo. E aí E aí E aí E aí Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like Se inscrever no canal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo e tchau!